Mais uma vez, barraqueiros e vendedores ambulantes das praias do estado fizeram um protesto na Avenida Boa Viagem no Recife. E essa é a terceira, viu? A terceira vez em menos de um mês que esses profissionais estão reivindicando a volta ao trabalho. A categoria está parada há cinco meses. Veja. Esse trecho da Avenida Boa Viagem foi interditado por barraqueiros e vendedores ambulantes das praias de Boa Viagem, Pina e Jaboatão dos Guararapes. Alguns sentaram no chão para impedir a passagem dos veículos. O protesto estava sendo acompanhado por agentes da CTTU e policiais militares. Os PMs tentaram convencer as pessoas de encerrar a manifestação. Nesse momento teve bate-boca. Os barraqueiros resistiram. Enquanto uns ocupavam o meio da avenida, outros estavam na orla recolhendo assinaturas para conseguir apoio de mais pessoas. Eles não entendem por que não podem voltar a trabalhar, já que as praias estão liberadas para os frequentadores. Os trabalhadores estão parados há pelo menos cinco meses por causa da pandemia do novo coronavírus. A praia está liberada, está cheia de gente aí tomando banho. Por que a gente não pode comercializar? Porque isso aqui não contamina. Só a gente que vem comercializar é que contamina. Só a gente comerciante que estiver trabalhando, ganhando o nosso pão suado, que contamina. Dona Rosa, que vende água mineral, disse que está enfrentando dificuldade financeira. Nós estamos reivindicando os nossos direitos. A gente paga água, a gente paga luz, a gente precisa se alimentar. Na nossa casa, na minha casa, está faltando o básico. Está faltando o arroz e o feijão. Não é justo isso. São muitas as reclamações. Enquanto isso, tem pessoas aí entrando em atrito, passando fome, passando necessidade, com desespero, sem despejada dos aluguéis, porque não tem condição de pagar. E aí as pessoas entram entrando em desespero ao ponto de entrar em conflito com o próprio colega, porque não tem mais o que fazer. Porque um ar desse, fresquinho, não libera. Esse é o terceiro protesto realizado pela categoria em menos de um mês. No fim da manhã, uma comissão que representa uma cooperativa que reúne mais de 400 barraqueiros foi até o Palácio do Governo. Eles querem uma solução. Aqui ninguém está querendo voltar de desordenado, não. Nós vamos seguir, sim, os protocolos que o governo disser. Agora a gente quer uma data hoje. Nem amanhã e nem mais tarde, não. Hoje ainda. A nossa comissão foi para lá para falar com o governo e a gente só sai daqui com a resposta. A nossa produção entrou em contato com o governo do Estado sobre as reclamações feitas pelos ambulantes durante o protesto. Só que até agora não foi dada uma resposta. Hoje vai ter uma coletiva de imprensa para falar da possibilidade da retomada de algumas atividades no plano de convivência com a Covid-19. E vamos aguardar alguma notícia positiva, especialmente em relação à estabilidade dos números e também para tantas categorias que estão sofrendo, como essa categoria aqui, do comércio informal, do comércio ambulante, comércio de praia. Muita gente parada há cinco meses, sobrevivendo de doações, sem outra alternativa. Então, tá aí, vamos aguardar alguma novidade na tarde de hoje ainda, né?